Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Priority Pass ou Lounge Key. Qual é o melhor? Qual eu vou usar? Eu tenho os dois Leandro, Lounge Key e Priority Pass. Qual eu uso? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, existem dois programas muito fortes, os mais procurados, os mais usados pelos bancos que é o Priority Pass e também o Lounge Key. O Lounge Key não tem cartão físico como tem o Priority Pass, o Lounge Key é um aplicativo que você baixa e você vai usar ele através dos Lounge que você frequenta, vai mostrar na entrada ou através do cartão de crédito também serve. Não precisa ter o aplicativo em si e nem o Priority Pass em si. Com o Lounge Key você mostrando o cartão e o cartão tendo benefício você vai entrar na sala VIP, se tiver o aplicativo normal pode ler via QR Code ou o Priority Pass do cartão ou também o aplicativo do Priority Pass, tá certo? Ocorre que aqui no Brasil o Priority Pass era muito forte, praticamente os bancos que trabalhavam com cartões de alta renda tinha parceria com o Priority Pass e com o lançamento do Lounge Key vem caindo a participação do Priority Pass praticamente quase em 100%. Hoje nós podemos dizer que o Porto Seguro Cartões, a Porto Seguro Cartões é a única que dá aí aos seus clientes, aos seus usuários o benefício do Priority Pass. Aquela versão, quem usou o cartão da Porto Seguro Visa Infinity durante o ano de 2019, durante o ano e gastou mais na média de 20 mil reais, mantiveram o cartão Priority Pass com o benefício prestígio, ou seja, ilimitado. Você pode usar as salas VIPs com o Priority Pass ilimitado para esse público. Os novos clientes da Porto Seguro ou aqueles que não atingiram a média de 20 mil por mês, terão 10 acessos no total durante o ano ao Priority Pass ou ao Lounge Key. Aí terá que escolher, né? Ou um ou outro. E, então, no Brasil seria dessa forma para usar o Priority Pass através da Porto Seguro, que é o banco que mantém esse relacionamento com o Priority Pass. A outra opção seria você comprar, então, o cartão Priority Pass no site da Priority Pass. São vários valores, né? Você pode escolher apenas o cartão e pagar quando for usar a sala VIP, 32 dólares, ou colocar aí os benefícios do cartão Priority Pass, onde você pode escolher aí 4 acessos, 7 acessos, 10 acessos, né? Mas você vai gastar aí uma boa grana para você ter o cartão Priority Pass. No site do Priority Pass eu vou deixar para vocês o link embaixo do nosso vídeo, tá certo? Já ao Lounge Key, praticamente todas as instituições com cartões de alta renda têm participação ao Lounge Key. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal dá acesso aos cartões Black e Infinity, dois acessos gratuitos, né? Então você tem acesso gratuito. Por exemplo, pela Caixa Econômica Federal você tem dois acessos ao Visa Infinity, né? Dois acessos gratuitos ao Lounge Key. Você pega o Bradesco Visa Infinity, dois acessos gratuitos ao Lounge Key até julho de 2020, no caso o do Bradesco, tá? Você pega aí os cartões Elunan King Diners Club Exclusive do Bradesco, acesso ao Lounge Key. O Elunan King, acesso ao Lounge Key. Você pega o Visa Eterno do Bradesco, acesso ao Lounge Key. Você pega os cartões do Santander, Santander Black e Visa Infinity, o Limit, acesso ao Lounge Key. Os novos cartões Santander Unique, em participação agora do Santander, terá dois acessos gratuitos ao Lounge Key também. O Itaú Visa Infinity, né? Perço no LT, dois acessos ao Lounge Key. Vários cartões do Itaú, acesso ao Lounge Key também. Os cartões de cooperativas Cicobi Merit, acesso ilimitados à sala VIP Lounge Key. Os cartões Cicred Mastercard Black, acesso ilimitado ao Lounge Key. Então você observa que praticamente cooperativas e bancos no Brasil mudaram tudo para o Lounge Key. Leandro, sala VIP Lounge Key ou sala VIP Priority Pass? Gente, são ótimas salas. Então, geralmente onde você entra com o Lounge Key, entra com o Priority Pass. As salas geralmente têm essa parceria. Então a sala não é do Priority Pass, a sala não é do Lounge Key. São parceiras, né? Então, por exemplo, com os cartões Bradesco, né? Um exemplo, Elon King, Elon King Dynes, Visa Eterno e American Express de Platinum Car. Você tem acesso à sala Umbar Lounge, né? Em Belo Horizonte, que é uma sala parceira, né? Terceirizada, por exemplo, dizer assim. E com os cartões Bradesco, você entra na sala, né? E se você tiver o cartão Priority Pass ou Lounge Key, você entra também. Então, é muitos benefícios. As salas são lindas, né? São maravilhosas. Por exemplo, aqui em Congonhas, você pode usar, se você tiver o cartão Priority Pass, a sala Elo, né? Em Congonhas. Se você tiver em Guarulhos, você usa com o Priority Pass a sala Smiles ou outras salas em voos internacionais, né? Se você for lá, por exemplo, em Belo Horizonte, você usaria a sala Umbar Lounge. Se você for em Curitiba, outras salas. Se você for em Brasília, são três tipos de salas que aceitam o Priority Pass. Na sala de Brasília, por exemplo, na sala de Brasília, você pode usar o Lounge Key, né? Então, são muitas salas onde aceitam o Lounge Key aqui no Brasil hoje, devido à parceria dos bancos, das instituições financeiras, das cooperativas, junto ao Lounge Key e não mais ao Priority Pass. Então, você ter um cartão com o Lounge Key, acesso aos lounges, com o parceiro Lounge Key, é melhor pra você, né? Quem busca um cartão ilimitado, acesso ilimitado ao Lounge Key e não pagar nada por isso, se cobre Merit, se crede Mastercard Black, Santandero Limit, né? Então, são os que te dão acesso ilimitado a qualquer sala VIP pelo programa Lounge Key, tá? Muito fácil, muito rápido, simples assim, né? Quando você for adquirir um cartão de alta renda, sempre procura com o seu gerente, se ele não souber, você dá uma pesquisada aqui no nosso canal, que a gente tem informações suficientes pra ajudar vocês, ou me manda e-mail, ou pergunta embaixo dos vídeos, que eu respondo todos vocês, tá? Mas, nesse momento, o Priority Pass vem caindo a sua parceria aqui no Brasil, a sua participação, e o Lounge Key cresce violentamente em todos os bancos, praticamente. Tá certo? Tá aí pra vocês mais um vídeo referente ao Lounge Key, ao Priority Pass. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Jackson Júnior, um grande abraço, meu amigo! Wesley Pereira de Souza, um grande abraço! Erlene Pinheiro, um grande abraço! Maicon Rosa, um grande abraço! Daniel Rodrigues, Leandro, fala da DigiConta, nova conta digital, que vai lançar, manda um abraço lá no vídeo. Sou de Ucrânia! Um grande abraço, meu amigo! É, o pessoal fora do Brasil aqui no nosso canal tá em peso aí, hein? Um abração pra todos vocês brasileiros que estão fora do Brasil, aos estrangeiros também, em massa, assistindo nosso canal, nossos vizinhos argentinos aqui também, sempre ligados no nosso canal. Pessoal, se você não é membro, vire membro do nosso canal, nesse botãozinho azul, seja membro, dá uma força aí, vamos aumentar nossa comunidade de membros aqui na plataforma do YouTube e vamos aí crescer a nossa comunidade de cartões de crédito, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!